Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, Playstation 5 chegou a data oficial do lote de julho de 2022. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp aqui do Playstation 5, entra aí, vai estar aí na descrição e vai estar no primeiro comentário fixado. A galera que segue o canal sabe que toda vez que é lançado um lote do console, a gente entra em live uma hora antes com a live poderosa para poder auxiliar a galera a conseguir comprar o console na Amazon pelo preço oficial, sem pagar um centavo a mais do que a Sony cobra pelo console aqui no Brasil. Então, já fica anotado aí, dia 22 do 7, amanhã, sexta-feira, tem live poderosa aqui no canal às 15 horas. Entra no nosso grupo para você não perder nada. Se você não puder participar da live, assim que o lote for liberado, você vai receber a mensagem lá no grupo do WhatsApp. Então, vai bastar você entrar pelo link e fazer a compra. Geralmente, a galera do WhatsApp recebe o link do Linktree, que é um site que concatena todos os links de afiliados aqui do canal. Então, basta você entrar lá, clicar no Playstation 5 e efetuar a sua compra. A gente vai ter o Playstation 5 digital e vai ter também o Playstation 5 mídia física. Infelizmente, mais uma vez, vai ser o lote com o Horizon Forbidden West. A Sony só tem enviado esse lote, esse bundle com o Horizon Forbidden West, para o mundo inteiro. Então, o console ficou um pouco mais caro do que a gente estava acostumado. O console estava saindo por R$4,500, a mídia física agora está saindo por R$4,750. E o digital estava saindo por R$4.000, agora está saindo por R$4,250. Eu não acho que seja um problema tão grande assim, porque geralmente a galera que compra o Playstation 5, o cara quer jogar os exclusivos incríveis da Sony. E o Horizon Forbidden West é um dos exclusivos incríveis, é um dos jogos mais bonitos que saíram nos últimos tempos. E é um jogo muito bom. Se você jogou o primeiro, provavelmente você quer jogar o segundo também. E você comprando o console nesse bundle, você vai receber a chave do jogo. Mesmo você comprando a versão física do console, você vai receber apenas o código. Então, se você quiser vender, por exemplo, o código, ou não quer jogar o jogo, você pode fazer isso. Eu acredito que esse lote agora de julho, ele vai acabar rápido, principalmente o digital, porque é mais barato. Então, fica ligado no horário, não perca o horário. Agenda direitinho aí no teu celular para você não perder o horário. Porque muita gente está querendo comprar o console agora, por conta do The Last of Us Part 1 Remake. E talvez essa seja a última chance de você comprar o console, antes do lançamento do jogo, antes da galera spoiler o jogo todo por aí. Eu sei que a maioria das pessoas que tem o Playstation já jogou, mas trata-se de um jogo novo. Pelo menos é isso que a Sony está prometendo. E você também comprou o Playstation 4, o Playstation 5, você está na Sony, muito provavelmente, por conta do The Last of Us. Então, o jogo sai em setembro, né? E esse lote de julho, você provavelmente vai receber em agosto. Setembro, você já vai estar com o console na mão, tudo tranquilinho para você comprar o The Last of Us, que tem link aqui na descrição também, tanto do The Last of Us, quanto do God of War. Se você tem algum amigo que queira comprar o Playstation 5, cara, chama ele para o nosso grupo, chama ele para o canal. É muito importante você avisar as pessoas que você conhece que o preço do console oficial é R$4.750, mídia física e R$4.250 digital. Porque tem muita loja que está vendendo muito acima disso e a galera compra, porque a galera não sabe o preço oficial do console. Além disso, as lojas oficiais, a Amazon, a Americanas, Magazine Luiza, Shoptime, todas essas lojas, você consegue parcelar o console sem juros. Na Amazon, por exemplo, você parcela o console em 10 vezes sem juros, é uma compra segura, você vai receber o console provavelmente antes do prazo estipulado, como tem sido feito nos últimos anos, a gente já está vendendo o console aqui, acho que é mais de um, quase dois anos. Então a Amazon sempre faz essa entrega antes do prazo estipulado pela empresa. Então você vai receber o console antes, você vai pagar em 10 vezes sem juros, você vai ter a segurança da Amazon e a garantia da Amazon. Qualquer problema, basta você resolver direto com a empresa. É muito mais seguro do que você comprar o console em qualquer outro lugar, beleza? Então pessoal, chama aí a galera que você conhece, entra no nosso grupo aqui do WhatsApp. Se você quiser comprar um armazenamento maior para o PlayStation 5, abre a nossa planilha aqui do AliExpress, que tem vários modelos de SSD lá, que estão muito baratos para você aumentar o espaço do console. Entra no nosso grupo de promoções do Telegram, que a gente está sempre soltando coisa maneira lá. E não esquece de agendar aí no teu celular a live poderosa amanhã, dia 22 de sete, às 15 horas, beleza? Não perca. E para a galera que estiver nos grupos e infelizmente não puder participar da live, a gente vai estar tirando todas as dúvidas aí pelo WhatsApp para que você não perca a oportunidade de comprar o console nesse lote, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis, tamo junto. E até a próxima. Fui! Peripraib, porra! Peripraib, porra!